A Giovanna Gitana está perguntando o seguinte. Quando estamos mais espiritualizados, é normal diminuir a vida sexual? Ou estou casada? Primeiro, nós queremos dizer que normal, o que é normal? Isto é um ponto muito importante. O normal, para vocês, quer dizer que isto acontece para um grande número de pessoas e por isso é aceitável. Então é normal. Mas veja bem. Imagine que você está num local. Onde, nesse local, as pessoas fazem esporte todos os dias. Todos os dias saem para correr, todos os dias fazem ginástica ao ar livre. Essas pessoas dormem cedo, acordam cedo. Essas pessoas fazem uma vida diferente. Porém, ali para elas, esta é uma vida normal. Se você vai neste local, nesta cidade, onde todos fazem essa vida, e você dorme tarde, e você não gosta de fazer esporte, ali você não vai ser normal. Então, o normal, que a maioria faz, e isso se torna aceitável. Dito isso, não é normal, mas isto acontece com muitas pessoas. Isto acontece com um grande número de pessoas que começam a despertar. E isso tem um porquê. O sexo está ligado a muitas crenças, crenças limitantes. Como, por exemplo, o sexo é algo sujo, é algo promíscuo. O sexo é algo que se deve fazer escondido. Ninguém pode saber. O sexo deve existir dentro de um casamento. Tem a obrigação de existir dentro de um casamento. O sexo tem que existir entre duas pessoas que convivem no mesmo teto. O sexo não pode ser feito assim ou assado. Isto não é normal. Então, o sexo está ligado a muitas crenças. Mas, para quem começa a despertar, existe um outro lado. E talvez esse seja o que mais afete as pessoas que começam a despertar. Na verdade, quando você começa a despertar e o teu parceiro ou a tua parceira não está trilhando o mesmo caminho que você, é natural que você perca a admiração por aquela pessoa. Você perde a admiração por ela. E quando isso acontece, o desejo de ter uma relação sexual também fica abalado. porque é preciso haver uma admiração de algum modo. Admiração física, admiração emocional, admiração mental. Em algum nível, você tem que admirar aquela pessoa para que você tenha desejo de ter uma relação sexual com ela. Porque, na verdade, as relações sexuais, elas são extremamente importantes. Elas são trocas profundas de energia. E nessas trocas profundas de energia, dentro de você, uma voz te diz eu não quero trocar a minha energia com essa pessoa. não estou com vontade, ela não tem nada a me oferecer. Isto pode ser momentâneo. Ou isso pode ser o fim de um relacionamento. É preciso estar atento. Os relacionamentos não são até que a morte os separe, mas até que faça sentido para as duas partes estarem juntas. todos os relacionamentos são assim. Enquanto os dois estão crescendo, enquanto os dois estão amadurecendo, enquanto os dois têm algo a oferecer um ao outro, e a admiração, ela é recíproca, esse relacionamento é saudável, está em equilíbrio. Mas quando falta uma dessas partes, o relacionamento começa a se desequilibrar. E é preciso estar atento. Se isso é algo momentâneo, ou se isso já se dura, já dura por algum tempo. E se você está disposto ainda a permanecer esperando, ou se você chegou a um limite onde você diz eu quero ser feliz novamente, eu quero me sentir bem ao lado de uma pessoa, eu quero uma pessoa para compartilhar a minha vida. Eu não quero do meu lado uma pessoa que nem está mais interessada nessa versão que eu sou agora. Porque, sim, não é só você que despertou que pode estar sofrendo, que pode estar desconfortável com a situação. A outra pessoa também pode estar. Então, observar, sem querer chegar a uma conclusão, sem querer tomar uma atitude, mas simplesmente observar. veja há quanto tempo isso acontece, veja se realmente isso começou a acontecer quando você começou a despertar, ou se já estava acontecendo antes. Veja o quanto você admira essa pessoa, e veja também se essa pessoa ainda admira você. Observe, observe. Vocês vivem muitas coisas sem observar. Como se vocês estivessem sonolentos na vida. Sem reflexos, sem memória, observe. Porque você veio aqui para ser feliz. Não só você, mas a outra pessoa também. E, às vezes, aquilo que é sofrimento para você hoje também está sendo sofrimento na vida da outra pessoa. e aí o que é? E aí o que é? E aí o que é?